Como é que é pessoal? Espero que esteja tudo bem com vocês e desse lado. Por aqui está tudo espetacular. Uma vez mais, obrigado pelo vosso apoio. Não se esqueçam de subscrever o canal e deixar um like se gostarem deste vídeo. O que é que eu tenho aqui hoje? A Smartband da Prozis é a Iris X ou a Core HR Iris X. Ela custa mais ou menos 45€ no site, mas até ao fim do mês de outubro, se vocês utilizarem o cupão FUNWEEK, que vai estar aí embaixo na descrição, ela leva mais 25% de desconto em cima. Portanto, fica a 30 e tal e se a seguir vocês utilizarem o código Luís Pinto, ainda ganham o dobro dos pontos da Prozis. E isso, para sempre, não é fixe. Se vocês forem acumulando pontos, vocês acabam por comprar mais cenas. Agora, o que é que vale isto que está aqui? Vale alguma coisa ou não, tendo em conta que existe um mercado brutal neste momento de bundes? E a verdade é mesmo essa, malta. É que basicamente o que não faltam aí são bundes. Portanto, o que é que distingue esta das outras todas? Ela tem realmente coisas muito interessantes, tem outras que eu não apreciei muito e aí já vai depender do gosto de cada um. Primeiro, em termos de design, ela é como se fosse um relógio. Isto é uma cena que eu gosto nas bundes, eu não gosto daquelas bundes que são tipo um botão. Pá, sinceramente não gosto. É a minha cena. Depende do gosto de cada um. Ele tem aqui um detalhe que é um bocadinho diferente do resto, que é... A maior parte das bundes nós temos um suporte qualquer onde ele carrega. Temos um carregador onde ele encaixa e carrega. Esta não. E o que nós temos que fazer é chegar aqui. E isto nunca é fácil de fazer à primeira. E isto é USB. Portanto, vocês carregam a vossa bund assim. O que por um lado é fixe, porque ele não tem aqui arranhuras de encaixe em lado nenhum. Ele simplesmente tem aqui USB. E depois é voltar a pôr... Pá, não é a cena mais prática, mas na realidade até nem é mal pensado, tendo em conta que depois o design fica muito mais clean aqui em baixo. A cena é... Vocês também podem mudar a cor das bracelets. A bracelet é fixe. Eu gosto bastante. Ela é muito mais resistente do que aquilo que eu estava à espera. Ela é mais resistente, ou pelo menos parece mais resistente, do que, por exemplo, o relógio da Prozis, que me pareceu mais frágil. Não. Esta bund, em termos de design, muito. Fixa. O ecrã tem um único botão. O ecrã em si não é touch. Ele tem simplesmente um botão e com esse botão ele faz tudo. E vocês podem ligar, obviamente, a bund à aplicação Prozis Go. Mas já lá vamos, porque a questão da aplicação é um ponto muito importante. Vocês podem percorrer o menu sempre com este botão. E o que é que vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar, por exemplo, quantos passos já deram. E se vocês ficarem a carregar, podem ver o detalhe do tempo, quantos passos deram, que distância por aí fora. Vocês têm que dizer qual é o tamanho dos vossos passos para ele saber quanto é que andou, porque esta bund não tem GPS. Portanto, vocês precisam de lhe dizer, mais ou menos, quantos metros é que é cada passo. E a partir daí, tudo bem. O que é que temos a seguir? Temos a parte de monitorizar o vosso batimento cardíaco, o que é fixe, porque por um lado, ele faz isto sempre que vocês chegarem aqui. Por outro, ele vai fazendo isto durante o dia, sem vocês a perceberem. Ele, de vez em quando, vai monitorizar o vosso batimento cardíaco para vocês terem vários dados ao dia. Depois, a partir do momento que entram, na parte do desporto, vocês têm vários desportos. Vocês têm, pelo menos, 8 desportos pré-definidos e têm outros que estão na aplicação. O que é que isto quer dizer? Que vocês só conseguem ter 8 desportos de cada vez aqui. Vocês podem mudar os desportos que querem ter aqui. É só uma questão de ir à aplicação e escolher o desporto. E depois, voltamos então ao ecrã principal. No ecrã principal, vocês só têm este face. Portanto, vocês só têm este layout de horas. E, se calhar, o ponto mais fraco desta banda, sinceramente, é o brilho do ecrã. Portanto, se vocês estiverem num dia com muito sol, vai ser difícil vocês verem bastante bem. Vocês vão ter que fazer alguma sombra no vosso ecrã. É, para mim, o ponto mais fraco. De resto, ele tem aqui pontos muito positivos. A parte dele conseguir ver o coração está muito bom. Ele consegue monitorizar bastante bem o coração. Ele também consegue monitorizar bastante bem os vossos movimentos em termos de desporto. E uma cena que eu gosto bastante é a bateria. Esta banda dura à vontade 10 dias. Outra cena fixe é que ela já funciona também com o Google Fit. Portanto, vocês não têm que utilizar só a aplicação da Prozis. Vocês podem utilizar o Google Fit. Vocês podem ter aqui várias notificações. Ele vibra. Vocês é que decidem que notificações é que querem ter. Vocês podem ter mensagens. Podem ter WhatsApp. Claro que nem todas as aplicações entram aqui. E então, passamos àquilo que, para mim, é o ponto mais alto. Que é a aplicação. Eu digo isto porquê, malta? Porque, para mim, isto é para ou dar horas. E então vocês podem utilizar isto simplesmente para dar horas. Ou então vocês podem utilizar isto como algo que vai registrar muito da vossa frequência cardíaca. Do vosso sono, dos passos que vão dar, do exercício que fazem, das calorias que vão queimar, entre muitas outras coisas. E tudo isso fica na vossa aplicação. A aplicação da Prozis Go tem uma cena muito fixe, que é nós podemos juntar, dentro da mesma aplicação, os dados, tanto desta banda, como, por exemplo, da vossa balança. E eu trouxe aqui há uns tempos uma balança, a Sensit Mini. Vocês podem ver a análise em que eu mostro o quanto ela olha para a vossa água, para os vossos níveis de gordura, para os vossos níveis de músculo. Para os vossos níveis de ossos, portanto, em termos de peso, de osso, por aí fora. Eu vou trazer, daqui a muito pouco tempo, a Sensit normal que vê qual é a vossa porcentagem de proteína no corpo. O músculo que está mais perto dos ossos, como é que é. Eu acho que o interessante desta banda não é vocês comprarem só a banda. Porque esta banda, enquanto banda, só, isolada, é fixe, mas não é nada de espetacular. Vocês conseguem encontrar outras que têm outras funcionalidades. Se calhar um ecrã com um brilho um bocadinho maior, um touch um bocadinho melhor. Se calhar a parte da frequência cardíaca não tão boa. Neste caso, por acaso, é bastante boa, porque vocês até podem estar a mexer se ele apanha na mesma. Isso é muito fixe. Portanto, em termos de desporto, ela é mesmo muito boa. É muito mais focado para desporto do que para horas. Mas lá está, é só uma banda. Agora, quando vocês a ligam a um universo Prozis, onde têm a vossa balança, a vossa app e a vossa smartband, tudo isto pode tornar-se muito interessante. Principalmente para quem queira ou ganhar peso, ou perder peso, ou simplesmente ver como é que está a sua parte física, a sua condição física, e ir tendo dados. E isto foi aquilo que eu gostei mais. Foi, eu peso-me na minha balança, vejo como é que estou em termos de corpo. E depois é isso aqui, vou fazer exercício, junto as duas coisas e consigo perceber, por exemplo, o exercício que eu fiz hoje, qual é o peso que tenho amanhã, e tentar encontrar padrões ao longo do tempo. Claro que um dia não é suficiente para eu perceber. Este exercício foi bem da bom e eu perdi peso, ou ganhei peso. Não, não é isso que se interessa, ou que interessa é um padrão. É, ok, eu mais ou menos com este tipo de treino consegui ganhar esta massa muscular, eu com este tipo de treino consegui perder esta gordura. E isso é muito interessante. Porque a ideia, para mim, é ter o controle, mais ou menos, do que é que está a acontecer com o meu corpo, em termos de condição física, em termos de hidratação, em termos de proteínas, em termos de gordura, de músculo, por aí fora. Uma coisa que eu, por acaso, também não gostei muito, lembrei-me agora, é que vocês, na aplicação da Prozis, isto é, ela tem que ser mudada, vocês, na aplicação da Prozis, só podem ter ou o relógio ou a banda sincronizada. Eu não consegui ter as duas ao mesmo tempo e não gostei porquê. Ele disse-me que eu tinha que tirar o relógio, que eu também já analisei aqui, para ter a banda. Prozis, vocês têm que mudar isto. De resto, esta banda, não, não é a melhor do mercado. Por 30 e poucos euros, já começa a valer bastante a pena para a malta que quer dispor. Isto é para a malta que quer dispor, não é para a malta que quer controlar o telemóvel a partir daqui, não. Ele tem uma cena fixe, que é, vocês podem controlar a câmera do vosso telemóvel, vocês podem tirar fotos por aqui, carregando aqui, tipo, numa aplicação. Mas, isto é feito para dispor, não é feito nem para ouvir música, nem para controlar o telemóvel, nem, pá, nem para ver aqui textos ou notificações. Pá, claro, vocês podem ver as notificações, mas o objetivo não é esse. O objetivo é dispor. A Prozis é uma marca muito focada na nossa condição física, no nosso dispor. E isto é exatamente isso. E nesse aspecto é um produto bastante interessante e bastante barato. Aproveitem o desconto. Se não aproveitarem o desconto na FANUIC, a seguir à FANUIC, vocês podem sempre usar o código LUISPINTO, que tem 10% de desconto, fica para aí a 40. Já, mesmo assim, 40 euros, já, é interessante. Mas, para mim, sinceramente, malta, isto é fixe, se vocês quiserem evoluir para um ecossistema de controle e de monitorização do vosso corpo. A balança juntamente com aquilo que está a acontecer no vosso treino diário, bi-diário, semanal, o que for. E, nesse aspecto, muito, muito fixe para vocês perceberem como é que o vosso corpo reage, como é que o vosso corpo está a ter mais ou menos resultados. Porque, muitas vezes, nós não percebemos. Se o corpo está a evoluir bem, se está a ter bons resultados, se estamos bem hidratados, os níveis de proteína, estamos a ganhar massa muscular. Nós queremos perder peso, mas não estamos a perder peso. Mas, às vezes, estamos a perder gordura. Estamos a ganhar músculo. E, depois, na balança, aquilo parece tudo a mesma coisa. E nós dizemos, epá, mas eu estou aqui para perder peso e estou a manter ao fim deste tempo todo. Ok, mas, se calhar, eu estou a perder gordura. Estou é mais hidratado devido ao esforço. Estou com mais proteína. Estou com mais músculos por aí fora. De salientar ainda que ele tem um aviso por vibração da vossa vida sedentária. O que, no meu caso, aconteceu bastante esta semana porque eu estou a trabalhar ao computador e ele, de vez em quando, diz que eu tenho que mexer. Mas o meu patrão não ia gostar disso porque eu tenho que trabalhar. Malta, como sempre, muito obrigado por todo o vosso apoio. A sério, muito, muito obrigado. O canal tem vindo a crescer. Somos mais do que aquilo que eu estava à espera. Crescemos mais do que aquilo que eu estava à espera. Isto começou a ser um hobby e agora é muito mais. É um brutal prazer poder trazer estas coisas a vocês. Muito obrigado pelo vosso apoio diário. Já sabem, se tiverem questões, comentem. Eu vou tentar responder. Demoro sempre uns dias. É mesmo assim. Fiquem atentos porque há muitos giveaways até ao fim do ano aqui no canal. Portanto, vejam as redes sociais. Fiquem atentos. E, de resto, malta, grande abraço. Até à próxima. Tchau.